O Mundo da Voltas O que é isso que você tá chupando? Cacau? Você nem sabe o que é isso? Isso aqui faz chocolate É claro que eu sei, eu sou apaixonada por cacau E ó, quando eu crescer eu vou ser dona de uma fazenda de cacau Como? Pra ter fazenda de cacau você precisa ter pasto, terra E você nunca vai ter isso porque você é pobre e seus pais também são Só fazendeiro rico tem cacau na sua plantação Tá bom, ó, mas isso é o que você pensa Meu sonho vai continuar sendo esse E eu vou ser fazendeiro de cacau Nunca, Sônia Ô, patrão, tem uma moça ali pedindo emprego pro senhor pra trabalhar aqui no... Eu tô querendo, eu tô querendo mesmo Tem que contratar muita gente porque a fazenda tá muito grande É muito cacau pra gente dar conta Misericórdia Chama ela, manda ela vir Manda ela vir Rapaz, é cacau a roda Boa tarde, moço Eu vim aqui atrás Jean? Fernanda? Rapaz, é você que tá querendo emprego, ué? É, já vim até preparada já Você tá lembrando de algo, Fernanda? Tô lembrando Não, não fique triste não, Fernanda Você me motivou Ó pra isso Tudo isso eu conquistei porque você duvidou que eu seria um fazendeiro de cacau Mas pode trabalhar Mas não esqueça O mundo dá voltas E quem corre atrás dos seus sonhos sempre consegue Meu sonho, lembra? Era ter uma fazenda de cacau E ó que Deus me deu Tudo isso aí, ó E eu vendo pra fábrica de chocolate de Léo Uma das melhores que tem, tá bom? Mas fica à vontade Pode trabalhar à vontade aí, viu, Fernanda? Viu? Já tá empregada, viu? Tchau 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 Tchau